Estava sem esperança, sem forças para caminhar Nada dava certo, só irmãos para me criticar Deixe de ser sonhador, isso tu nunca alcançará Isso tudo é impossível, no anonimato ficará Mas Deus é de Jusé, que era um sonhador De escravo, prisioneiro, um governador Enquanto o Egito viu o poder de Deus O sonho de Jusé, era um sonho de Deus Muito bem, amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família Deus abençoe os sonhos que você tem em seu coração Hoje eu estou aqui só porque a minha neguinha está ali na correria Aprontando as malas, terminando tudo O carro que vai nos levar a Fortaleza para o embarque, para navegante Para Blumenau, Santa Catarina, já está aqui na porta aguardando a gente E eu disse a ela, deixa eu gravar rapidinho uma mensagem ali E ela está aprontando tudo aqui para poder viajar E nós queremos aqui nesse momento agradecer a Deus Pela sua vida e falar um pouco sobre os sonhos de Deus para a nossa vida, amados Você planeja muitas coisas em sua vida Não esqueça disso Mas o que vai se realizar é a vontade de Deus para a sua vida Quando eu aceitei Jesus, eu tinha um sonho de ser pregador itinerante O que é um pregador itinerante? É aquele pregador que hoje prega em uma cidade, amanhã prega em outra e assim por diante Eu dizia, Deus eu quero ser um pregador itinerante Eu quero pregar no Brasil e no mundo Eu queria, até porque Deus tinha falado para mim através de um irmão que nunca mais o vive Só uma vez, dizendo para mim no meio da multidão Ei, você aí gordinho Deus está te dizendo que vai levar você para o mundo Que vai soprar o seu nome para o mundo E naquela hora eu não acreditei Porque eu morava na cidade de Porangatum Uma cidade muito pequena do estado de Goiás Como é que eu ia imaginar que Deus me levaria para o mundo? Não tinha como imaginar Naquele tempo não existia celular, não existia nada disso Naquela época, você para falar o telefone Você ia para uma cabine telefônica da empresa telefônica E aguardava para poder entrar naquela cabine e falar As pessoas dessa empresa ligavam aqui para o Nordeste Para vir falar com a minha mãe E minha mãe era chamada também numa cabine E eu ficava ali, quando ela chegava lá Ligava, pronto, a mãe dele está aqui Eu entrava na cabine e falava Não era essa comodidade de hoje De celular, de redes sociais Não existia nada disso E eu estou contando esse testemunho aqui Para você saber que Deus Ele conhece O seu passado, o seu presente e o seu futuro Então quando Deus disse que me levaria para os quatro cantos da terra Eu não acreditei E hoje Eu estou nos quatro cantos da terra As pessoas de todos os países do mundo me conhecem De nome, da internet E não conhecem só pelo nome Conhecem pela imagem Porque me vê como vocês estão me vendo aqui E eu quero nessa oração da manhã Falar sobre Os sonhos de Deus Os sonhos que Deus tem para a sua vida Não são seus sonhos O Senhor diz no livro de Jeremias Eu sei os planos que tenho a respeito de vós São planos de paz E não de guerra Para no final Vos dar Aquilo que seu coração deseja Ele estava dizendo Para fazer muito mais do que o que você pensa Ou você imagina A gente às vezes não sabe como vai ser o agir de Deus Muitas vezes o agir de Deus É em meio a situações que você não quer Assumir Pois quando Deus mandou que eu saísse da igreja Que eu estava para abrir a igreja Pão da Vida Eu saí muito triste Porque eu amava meu pastor Amava minha igreja Queria bem a todos os irmãos E para mim foi muito difícil sair daquela igreja Porque eu sabia que ia deixar meu pastor triste E os irmãos que ali estavam Que me amavam Que queriam bem a mim e a minha esposa Mas Deus disse Saia Como ele disse para Abraão Sai do meio da tua parentela Vem para uma terra que eu te mostrarei E farei de ti uma benção Uma grande nação E eu vim Criamos o Ministério Pão da Vida E hoje estamos nós aqui em Navegante No estado De Santa Catarina Em Blumenau Onde temos uma igreja que está completando um ano E na próxima semana No próximo final de semana Vamos estar em Salvador Implantando a igreja Pão da Vida em Salvador A igreja Pão da Vida A igreja Pão da Vida hoje está na Europa Está em alguns estados do Brasil E cresce a cada dia E amplia-se a cada dia E se eu dissesse para Deus assim Mas eu queria ser Mas eu queria ser Pregador Intinerante Eu queria pregar hoje em uma igreja Amanhã em outra Senhor Era meu sonho Aí Deus vai dizer assim Mas eu fiz mais Do que o que você queria ser ou não E eu vou ter que dizer Sim Senhor O Senhor fez mais O Senhor fez muito mais Do que o que eu pensava Imaginava Porque Há oito anos atrás Em novembro agora A igreja Pão da Vida faz oito anos Há oito anos atrás Se alguém tivesse me dito Que essa igreja Ela iria crescer Tanto quanto cresceu Eu não acreditaria Ninguém acreditaria Nem mesmo eu Então eu quero trazer para você Uma palavra de Deus Para a sua vida Para você entender que O agir de Deus na sua vida Ele vai se cumprir Porque os sonhos de Deus Eles são incomparáveis Incalculáveis São mais gratificantes Mais maravilhosos Jeremias capítulo 29 Versículo 11 Deus diz Porque eu é que conheço Os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de causar dano Planos de dar a vocês Esperança e um futuro Melhor Efésios 3 20 A palavra do Senhor Diz Aquele que é capaz De fazer infinitamente Mais do que tudo Que pedimos Ou pensamos De acordo com Seu poder Que atua em nós A única coisa que Deus quer É que nós venhamos ouvir A palavra de Jesus Cristo Em Mateus 6 33 Quando o Senhor Jesus disse Busquem pois Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Serão acrescentadas A vocês Em Provérbios 16 3 Diz Consagra ao Senhor Tudo o que você faz E os seus planos Serão bem sucedidos Glórias a Deus Eu amo esse versículo aqui Irmãos Do Salmo 37 4 Deleita-te no Senhor E ele atenderá Os desejos Do teu coração Isaia 54 2 Diz Alargue o lugar Da sua tenda Estenda bem As cortinas De sua tenda Não me peça Estique suas cordas Firme Suas estacas Hoje O crescimento Da igreja Pão da vida É para mim De muita alegria Porque eu fico pensando Em tudo que eu imaginei E nada do que eu imaginei Pode se comparar Ao que Deus Está fazendo Nesse momento É algo tremendo Maravilhoso E eu louvo a Deus Pela vida de cada um Dos nossos irmãos e irmãs E eu quero fazer Uma oração E nessa oração Eu quero dizer Para Deus Que eu peço Que Deus realize Na sua vida Meu irmão Aquilo que você Tem pedido a Ele Eu peço Que Deus realize Na sua vida Os sonhos Do seu coração É Você vai orar Comigo agora Que nesta oração Nós vamos glorificar O nome do Senhor Então Igreja de Jesus Cristo Entenda O que Deus Tem reservado Entenda O que Deus Tem preparado Para você Para sua casa Para sua família Viva Os sonhos De Deus Não deixe Que a sua pouca fé Não deixe Que as suas imaginações Coloque limites Naquilo que Deus Pode fazer Porque Ele É poderoso Aleluia Ele é grande Ele é tremendo E maravilhoso E eu quero orar Pela sua vida Pela sua vida Você que está comigo Nesse ministério Pão da vida Você que é Pão da vida Distância De perto Quero orar Pelas nossas Igrejas E pelas Que congregam Conosco A distância Eu quero dizer Deus Pai amado Pai querido Os Teus pensamentos São maiores Do que os nossos Pensamentos Pai Deus Nós pedimos Em nome Do Teu Filho Amado Jesus Que o Senhor Abençoe Pai Todos que estão Conosco Deus Todos que estão Conosco Nesta caminhada Pai Que o Senhor Possa estender A sua mão Santa Sua mão Poderosa Sobre a vida De cada irmão De cada irmã Concedendo Deus A eles Muito além Do que eles Pensam Imaginam Para suas vidas Para suas famílias Porque Pai Nós sabemos Do Teu amor Do Teu carinho Da Tua misericórdia Nós sabemos O quanto O Senhor Amo O Seu povo Por isso Glorificamos O Teu nome E agradecemos Pai Obrigado Senhor Obrigado Por todos Os sonhos Realizados Muito além Daquilo que Pensamos Ou imaginamos Obrigado Pai querido Pela Tua mão Estendida Pelo Teu olhar Misericordioso Obrigado Pai querido Porque o Senhor Tem nos dado Pai A alegria De viver Deus Na Tua presença Pai Muito obrigado Deus Obrigado por tudo Meu Pai Abençoa com saúde Deus Restaura a saúde Do Teu povo Enche de alegria O coração Do Teu povo Deus Realiza na vida Do Teu povo O Teu querer Que a Tua bondade Seja manifestada Na vida Na vida Do Teu povo Que nós Glorificamos O Teu nome Casa do Pai Abençoa Abençoa Deus Essa igreja Que está se implantando Em Salvador Pastor Antônio César Pastora Carla Abençoa Deus Todos os nossos pastores Obreiros Ovelhinhas Todos os dizimistas Todos os dizimistas Ofertantes Todos que tem votos E propósito Todos que tem No coração Desejo De abençoar Esta obra Abençoa Deus E recompensa Poderosamente Em nome De Jesus Cristo Amém Amém Paisinho Amém Papai querido Deus amado Pois é Hoje a noite Nós vamos estar Às sete da noite Na igreja Pão da Vida De Blumenau Santa Catarina Com a pastora Lírio Pastor Jaisson Nesse endereço Rua Johan Sachê 404 Bairro Bandefour Em Blumenau Hoje Sábado Sete da noite Amanhã Domingo Sete da noite Amanhã Tem batismo Amanhã Tem renovação De votos Matrimoniais Tem casamento Amanhã Será uma grande festa Hoje Nós teremos reunião De obreiros E teremos o culto Logo mais à noite E vai estar conosco O pastor Henrique Jorge A pastora Aparecida Nossos pastores Em São Paulo Capital Estarão conosco Nesse final de semana Em Blumenau Santa Catarina E no próximo final de semana Nós vamos estar Em Salvador Bahia No domingo Nove da manhã Em Salvador Nove da manhã O endereço Em Salvador Mudou Irmãos A gente pegou Um local mais ampliado Para caber o povo Será O novo espaço Será na Gilberto Amado 276 No bairro Armação Em Salvador Ao lado da praça Dos cachorros Em frente A padaria Pão da praça Bem pertinho Do bom preço E nós queremos contar Com vocês todos Hoje O pastor Chico Estará desembarcando Daqui a pouco No aeroporto De Navegantes Em Santa Catarina Deixa eu ver aqui O desembarque Será às 9 horas E 40 minutos A previsão Nós vamos sair De São Paulo Às 8h30 E desembarcando Às 9h40 No aeroporto De Navegantes E depois vamos Para Blumenau Com o pastor Jais E a pastora Lília Tá bom Alguns irmãos Estão dizendo Que vão conhecer O pastor Lá no aeroporto De Navegantes Como também Estão dizendo Que vão conhecer O pastor No aeroporto De Salvador No próximo domingo Domingo desse A 8h Será uma honra Um prazer Meus irmãos Uma alegria grande Abraçá-los E comemorar com vocês Esse momento maravilhoso Da Pão da Vida Deixo meu abraço Cheio do Espírito Santo Em cada uma Das nossas ovelhinhas Nas criancinhas E vovozinhas Da Pão da Vida Nas mamães Nos papais Muito obrigado Ore Pela Igreja Pão da Vida E você será abençoado Inscreva-se aqui No canal Dê o seu like Compartilhe Porque Deus é com você E não esqueça Os sonhos de Deus São maiores Do que os seus Fique na paz De Jesus